O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz de forma inconveniente, não procura os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crer, tudo espera, tudo suporta. Assim é o amor de uma mãe por seus filhos. Tenha um feliz dia das mães.